Abertura 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 Olá. Olá, boa noite. Olá a todas, a todos e a todos. É com muito prazer que vos damos as boas-vindas à quinta edição da Porto Summer School on Art and Cinema. Eu juro que não vos vou chatear muito, não estou aqui para me ouvir, mas sim para ouvir este senhor que está aqui à minha esquerda. Mas antes de lhe passar a palavra, gostava de dizer algumas coisas. Antes de entrar no tema desta edição e antes de apresentar o nosso convidado esta noite, quero agradecer, antes de mais, ao meu colega Daniel Ribas, que ano após ano tem sido o meu grande cúmplice nesta loucura da Summer School. Depois, agradecer ao Diogo Tudela pelas constantes ideias provocadoras, muito estimulantes e nada fáceis. Como sabem, os agradecimentos são sempre insuficientes. Mas gostava de saudar o empenho, o profissionalismo e o humor dos meus colegas que tornam estas loucuras, que implicam sempre tanto trabalho, possíveis. Por ordem alfabética, Carlos Natálio, Carlos Lobo, Joana Sampaio, Joana Machado, João Pereira, João Terras, Maria Coutinho, Maria Ferreira Duarte, Miguel Canelhas, Mónica Monteiro, Nuno Fonseca, Patrícia Fontes, Pedro Oliveira, Rui Vieira e às voluntárias e aos voluntários que são inexcedíveis. E a todos os meus outros colegas que, dentro e fora das salas de aula, fazem deste sítio um lugar tão especial. No contexto da Summer School, não podia deixar de agradecer aos artistas que tão generosamente aceitaram o nosso convite. É uma honra gigante, alguns deles estão por aí, poder trabalhar com todos vocês. Quero ainda agradecer às participantes desta Summer School. Obrigado por terem vindo e espero que esta seja uma semana especial para vocês. Obviamente, não posso deixar de saudar as instituições que este ano colaboraram connosco. O Cinema Batalha, o Museu de Serralves, o Cinema Batalha onde estaremos amanhã, o Cinema Serralves onde estaremos na quarta-feira, o Passos Manuel onde estaremos na quinta-feira, se não me falha a memória. Obrigado pela confiança. E claro, agradecer a todas e a todos vocês que hoje e que espero que durante o resto da semana se juntaram ao nosso programa público. Desculpem, mas é meu dever, uma última palavra para agradecer à Universidade Católica Portuguesa por nunca impor limites à nossa criatividade. Obrigado à nossa reitora Isabel Capelo Agil e à nossa pró-reitora Isabel Braga da Cruz. Ainda antes de entrarmos no assunto que nos vai ocupar esta semana, gostava de agradecer ao Renato Cruz Santos pela exposição Cachifórnia que inaugurámos esta tarde e que tanto nos orgulha e nos fez mergulhar num território intenso, repleto de formas, cores, formas e tanta realidade. Os recortes dessa realidade que ele nos oferece são surpreendentes, pertinentes e muito belos. Se não viram, aconselho-vos a ver. Sim, e digo belos porque apesar do belos ter caído em desuso, continuamos a precisar de beleza. Não para nos entreter ou distrair, mas para nos tornar ainda mais atentos. A beleza e o espanto que ela provoca mantêm-nos despertos. E agora vamos à festa. Ainda não há o time. Todos os anos, só mais dois minutos, está bem? Todos os anos, a Escola das Artes esforça-se por oferecer a quem está inscrito no programa, mas também ao público em geral, que se junta a nós nos eventos públicos noturnos de entrada gratuita, um programa variado que reflete as dinâmicas das práticas artísticas atuais. Estas são essas práticas ligadas ao cinema, às artes visuais ou, como é o caso desta noite, à música. Junta-se a esta ambição a urgência em, munidos pelo pensamento das obras e dos artistas que convindamos, enfrentar as aflições que teimam em pautar o nosso quotidiano. Num momento tão sensível da nossa vida em comum, em que o medo do desconhecido provocado pela pandemia deu lugar a crises terríveis, ecológicas, financeiras e identitárias, que fingindo nos dizem ser passageiras, e a uma guerra com a ambição de tornar ainda mais antagónico este mundo, pareceu-nos que a festa, não no sentido etnográfico, era um tema urgente. Há muitas coisas a dizer sobre a festa, e como alguns de vocês saberão, é a descoberta do lazer, da festa e do riso, que segundo Batai, está na origem da arte. Descobrimos que podíamos fazer arte quando descobrimos que, para além de saber fugir de animais perigosos e mais fortes do que nós, além de sabermos encontrar alimentos, bater em energia para nos manter vivos, também sabíamos rir, jogar, brincar. E este riso não era só uma distração, mas uma forma profunda do humano se conhecer a si mesmo. As festas de que queremos falar ao longo desta semana pertencem a esta genealogia. São as festas onde encontramos formas de nos exprimir livremente, as festas onde protestamos relativamente às formas dominantes de poder, às políticas de controlo dos corpos, onde escapamos às estéticas dominantes para encontrar o nosso próprio corpo, a nossa própria estética, a nossa própria expressão singular. São estas festas que vos trazemos. Festas onde, de uma forma segura, longe de agressões verbais, de olhares esguios, podemos exprimir a nossa individualidade da forma como melhor entendermos. Mas estas festas também servem do motor à criação não só de novas formas culturais, ou se preferirem de contracultura, mas transformam consigo possibilidades de novos modelos sociais. É urgente a festa num mundo cada vez mais polarizado, onde já quase não conseguimos conversar sem agressão e as nossas convicções tornaram-se hostis sem admitir formas de dissenso. A festa, acreditamos, suspende estes antagonismos e mesmo que só por um momento voltamos a saber estar juntos. Quase inevitavelmente, quando pensamos neste assunto, pensamos logo na dança, no riso, no êxtase, no prazer. Mas na festa também sofremos juntos, ou como diria o nosso convidado de hoje, na festa a sofrência é partilhada. E é partilhada por como canta a artista sertaneja brasileira, Marília Mendonça, numa música que o Tim me ofereceu, diz assim, então, já que é assim, eu não vou cantar como devem imaginar, então, já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E a noite de hoje é sobre música, poesia e os sentimentos que nos ligam uns aos outros. E o modo como, através desses sentimentos, estamos todos ligados ao mesmo cosmos. E foi por isso que, para abrir esta Summer School, convidámos o Tim Bernardes. Bem-vindo, Tim. É uma honra ter-te aqui. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Nuno. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Muito legal. Só mais um bocadinho. Diga lá. Quando pensámos em convidar-te, não foi porque compuseste para a Gal Costa, essa nossa heroína que dizia seres o cantor que mais empolgava da tua geração. Nem foi porque a compuseste para a Britânia ou porque o Caetano ter dito tu seres um dos artistas mais interessantes da nova cena musical brasileira. Diz o Caetano, o Tim é uma maravilha de afinação. Controle da dinâmica, refinamento, execução instrumental e liberdade, na elegância do uso do palco e da luz. Também não te convidámos porque estiveste quase a ganhar um Grammy latino, ou porque os teus discos a solo recomeçarem Mil Coisas Invisíveis, ou os teus discos com a banda O Terno chegam sempre aos tops e os teus concertos estão quase sempre todos esgotados. Também não te convidámos porque fazes anos no mesmo dia da Britânia, do Paul McCartney e do Fernando Pessoa. Não, não foi por isso. A primeira motivação foi tentar aprender contigo a ideia de artesanato contemporâneo que dizes fazer. E para esta escola, que tem no seu ADN uma relação profunda com a tecnologia, essa ideia de artesanato enquanto modelo de criação pareceu-nos ser uma crítica aos automatismos digitais, cada vez mais ferozes, que não expandem as nossas possibilidades criativas, mas que, pelo contrário, as contraem a um ponto de nos tornar quase inexpressivos e mútuos. Depois, quanto mais ouvimos as tuas canções e decorávamos os teus poemas, que parecem armas apontadas aos nossos corações, descobrimos um mundo e um plano existencial que todos habitamos e partilhamos. Disseste uma vez, sobre um concerto teu no Maracanã, quando fizeste a primeira parte do concerto da última diversão dos hermanos, que querias levar o teu quarto para o estádio. E o que cantas são sentimentos, também nessa entrevista, eternos disfarçados do quotidiano. E essa proposta de uma intimidade partilhada, ainda que momentaneamente, foi o que tornou evidente que era obrigatório ter-te aqui hoje. Sabemos que a primeira palavra que disseste foi música, e que a música é um processo complexo para ti, através do qual não só te descobres, mas descobres o mundo. E nesse mundo te encontras connosco da intimidade do teu quarto, onde sabemos que é à noite que inventas um universo feito de sons, palavras e imagens. e gostava de começar com um videoclipo antes de passar a palavra ao ti, João. A balada. Hoje eu me despertei de um sonho lindo A minha voz sorrindo Ai quanto tempo faz Vó que eu não te abraçava A tua voz Na sala Os quadros e os cristais Pois dos assuntos sobre bruxaria Minha avó daria Quem sabia mais Dos mistérios do planeta E o dom da natureza De se transformar E transformando Ela mudou De plano Um dia Todos Vamos Porém Até lá Vai Meu filho Encontra Um jeito De ser Aqui mesmo Que você sonhar E por que não cantar E por que não cantando Lá 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 E por que não cantar E por que não cantando Lá 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 Quanto mais o tempo passa Mas eu acho graça Nessa enganação Chamada a virar adulto O tempo é tudo junto Sem separação Sem ter barra de compasso Sem ter ponto ou traço Sem ter travessão Procurando estar presente Procurando estar presente Nesse encontro Entre o antes e o depois E por que não cantar E por que não cantando Lá 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 E por que não cantar E por que não cantando Lá 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 Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar A ser feliz Eu quero ser mais calmo Eu estou mudando De mim mesmo Eu vou sonhar Eu vou sonhar Mais uma vez Por que esse sonho Acabou Não é um sonho velho Que vai acabar Comigo Eu vou mudar Eu já mudei Estou mudando A vida é feita para aproveitar E de algum jeito acho que estou aproveitando Se por acaso o amor chamar mais uma vez Acho que eu vou, eu quero tentar ir Eu inclusive acho que já estou tentando E por que não cantar, por que não cantando Não sei bem como eu entrei numas Que eu peguei cachumba uma segunda vez Viva minha hipocondria Eu tomo todo dia um xarope chinês Não sei se prevenido ou preocupado Eu ando viciado em resolver função Pra tirar tudo da frente Sentir finalmente paz no coração Mas é que quanto mais eu me adianto Andar pra frente é o ponto que eu quero chegar E acabo sempre atrasado Sem ninguém do lado pra me acompanhar Mas por que não cantar e por que não cantando Eu lá, 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 lá E por que não cantar e por que não cantando Eu lá, 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 lá Eu quero música de qualquer jeito Canto no chuveiro, palco ou no metrô A paixão da minha vida Minha fantasia Meu eterno amor E eu quero a fome e o conteúdo A casca e o profundo A pose e a canção Eu quero a fome e a canção Eu quero tudo Eu quero tudo Ai, ai, como eu me luto E vivo a ilusão E por que não cantar Por que não cantando Lá, 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 lá Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar a ser feliz Eu quero ser mais calmo Eu estou cuidando de mim mesmo Eu vou sonhar, eu vou sonhar mais uma vez Porque se o sonho acabou Não é um sonho velho que vai acabar comigo Eu vou mudar, eu já mudei Estou mudando A vida é feita para aproveitar E de algum jeito acho que estou aproveitando Se por acaso o amor chamar mais uma vez Acho que eu vou Eu quero tentar ir Eu inclusive acho que já estou tentando E por que não cantar E por que não cantando Lá, 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 lá Lá, 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 lá Música Gente, é perfeito Ele fala música Hoje eu me despertei Acho que não vamos ouvir outra vez Que beleza Poxa, obrigado pelas lindas palavras Me sinto importante assim Uma universidade? Seria elogiado numa universidade Só começamos agora Vamos lá Então, no tema de abertura do último disco Mil coisas invisíveis Dizes que nasceste no meio da vida Queres falar sobre isso? Como é que é esse negócio De nascer a meio da vida? Isso é da música Nascer, viver, morrer Que é a primeira música Do Mil coisas invisíveis Só que eu tenho uma noção Vocês ouviram disso Vocês conhecem disso Vocês estão aqui Todos de Portugal Quem é de Portugal? Só para eu ter uma noção Para quem eu estou falando Que beleza Então, essa música Nascer, viver, morrer Eu quis que ela fosse A abertura Como que O prólogo Do Mil coisas invisíveis Porque eu costumo comentar Que o Recomeçar Ele era de uma certa forma Um filme Mais uma coisa cinematográfica Um filme de Romântico De término Uma jornada Sofrida De broken heart E o Mil coisas invisíveis De alguma forma Ele é mais um livro Tinha muito texto Coisas que eu fui escrevendo E que eu comecei De uma maneira não planejada Eu não queria fazer Um disco conceitual Quando chegou 2020 E tudo fechou E eu estava em casa Isolado com todo mundo Eu tinha acabado De lançar um disco Do Terno Atrás Além Que também era mais conceitual Essa coisa De uma virada de fase Chegar na vida adulta E esses ritos De passagem E tudo O Recomeçar também Era um disco todo Trançado Que o tema de uma música Entrava na outra Eu pensei Eu vou fazer agora Um disco Um disco solo Que é tipo assim São músicas Não vai ter conceito Para com essa coisa De conceito Eu gosto de discos assim Eu ouvi os discos Dos Beatles O disco do Caetano O disco do New Young São discos Canções e tal Só que quando eu juntei As As Músicas que eu já tinha Que eu fui escrevendo Ao longo De 2018 2019 Assim Eu olhei e falei E elas estão Tem um conceito aqui Porque elas estão Mas mais sutil Assim Ele estava No subterrâneo Da coisa Eu reparei que Coisas que eu estava sentindo Por causa da pandemia Eu vou chegar lá Não nascer outra vez Então Coisas que eu já estava Começando a sentir Uma vez que eu parei De fazer coisas Parei de fazer shows Parei de E você Deixa de estar Porque a gente está sempre Meio que distraído Ou com nossos pensamentos Ou com as coisas Que a gente tem que fazer E eu comecei a reparar Assim Calma aí Realmente Eu estou sempre distraído Prestar atenção Num pensamento aqui Numa Uma função No que eu queria Estar fazendo Alguma tarefa Mas distraído do que Eu comecei E eu comecei Para que é do presente mesmo É do Da realidade Que dessa forma Se experienciada Porque aí eu ficava em casa Meio Assim Um tempão Olhando Chegava o meu amigo Que morava comigo Falei O que você está fazendo E eu olhando Isso está aqui As coisas estão aqui A gente está aqui agora Uma coisa A gente não presta atenção nisso E E eu comecei a reparar Que eu já estava falando disso Nessas músicas Sem saber Que nem Quando você Analisa sonhos Assim depois Meu inconsciente Ele também se manifesta Nas músicas De um jeito Ele está Na minha frente Já está Então Ele está mandando recados ali Se você captar Você captou Se você não captar Não captou E eu continuo descobrindo Coisas Nas músicas Que eu escrevi Que não são propositais Assim Que eu vou Reparando símbolos E coisas E tudo Então Eu comecei a escrever Algumas outras canções Que também tinham Essa coisa Um pouco mais Para além da fronteira Do racional Assim Para esse mundo Do mistério Do sonho De alguma forma Até do espiritual Do místico Do metafísico E tudo mais Mas eu queria muito Que o disco Tivesse Alguma leveza Uma espontaneidade Especialmente Vindo depois Do recomeçar Eu queria o disco Realmente Do recomeço Do disco De depois Que o sol Da nova manhã Nasceu E um disco Mais leve Mais iluminado Não no sentido Solar Verão Como talvez Tenha sido Melhor do que parece Do terno Mas sim Aquela aurora Branca Que nem aqui Hoje de manhã Inclusive Tá Névoa Então eu ficava Procurando esse equilíbrio Algumas músicas Eram mais densas De fluxo de consciência E angústias Algumas Mais esperançosas E o nascer Viver Morrer Surgiu de um jeito Justamente Muito espontâneo Foi o presente Espontâneo Que veio De dentro de mim Da parte que eu não controlo Que é normalmente A melhor parte nossa A gente chama de eu Um pedaço Uma luzinha do ego E a gente tem Nossa parte infinita Atrás da gente E Eu estava com essa vontade De que tivesse coisas Que se manifestassem Espontaneamente Pro disco Ter essa leveza Gravar coisas Um pouco em casa Um pouco num estúdio Não ser um disco Super carregado Mas sem medo De carregar em algumas músicas E outras músicas Ser mais leve E aí eu tinha um texto Que eu tinha escrito Na pandemia E normalmente eu escrevo Música e letra junto Eu faço música e letra junto Porque uma coisa Vai conduzindo a outra É muito raro Eu escrever uma coisa Sem música E depois musicar E eu tinha um texto Que eu tinha escrito Na pandemia Que era sobre Essa sensação Os deslumbramentos Com o susto Com a existência Da existência Sabe assim E que era Foi o que virou Esse texto De Nascer, Viver, Morrer O Nascer Como De alguma forma Você até falou Na sua abertura Sobre Que a arte Muitas vezes Ela ajuda a gente A estar desperto Estar atento Que essas coisas Quando você acorda Para o que você está vivendo De fato Quando você sincroniza Com você mesmo Isso de alguma forma Na minha cabeça É uma espécie De nascer Para o agora E sair da dimensão Falsa Da mente Eu acho E Falsa assim Não que ela não exista Mas ela é Uma série de reflexos Dessa base Eu vou ser bem esotérico Hoje Se eu estiver falando Muito rápido Vocês me falam E com Esse maravilhamento De que as coisas Elas existem O quanto que elas 100% Esse microfone Está aqui Depois eu até Às vezes Quando penso muito Fico na dúvida Se a realidade Ela é isso Mas De alguma forma Isso é uma pista Do real A matéria E não Essa lógica Que foi se construindo No século XX De que É tudo isso É concreto E o resto É fantasia Então Mil Coisas Invisíveis Ele é antimaterialista De alguma forma Por isso que O disco que chama Mil Coisas Invisíveis É do verso Que tem em meus 26 De que o mundo Tem mil coisas invisíveis Nada é só concreto Assim E a gente consegue sentir Se a gente Baixa um pouco Esse caos Interno E acho que um verso Que também era forte Que levou Para a música E que tem até Talvez um pouco a ver Com essa canção Também É Como é que eu falo Na letra É Do silêncio Com seu volume gigante Essa coisa da presença Eu costumava chamar Com meus amigos De o Tijuco Vou contar uma pequena história Desculpa a sua Muita digressão Mas estamos aqui Para isso Eu imagino Nós estamos com o tempo Chamado de Tijuco Porque lá em Minas Gerais No Brasil Em Diamantina Tem um hotel Que chama Hotel Tijuco Feito pelo Niemeyer Um hotel lindo Assim Modernista E eu sabia que tinha um hotel Mas nunca tinha visto E a gente na nossa primeira noite Chegou lá E foi tomar vinho na rua De madrugada Andava Aqueles prédios Antigos Coloniais Que tem em Minas Gerais E a lua E não sei o que E de repente Virou uma esquina E Estava lá o Tijuco Assim Quieto Olhando E a gente ficou Tipo Nossa Tem um Tijuco Casso aqui É uma presença Silenciosa Ensurdecedora O silêncio Com seu volume gigante Tinha a ver com isso E Que a ausência É a presença Do inexistente Também foi um negócio Que me Às vezes a gente sente isso Mas Veio forte Na pandemia E tem Essa avó Que eu falo No clipe Ela morreu Quando eu tinha 16 anos Era uma avó Muito interessante Ela falava Sua avó é bruxa E Ia colocar uns cristais Na sua testa Ela era bem louca Do ótimo sentido E E esse avô Meu Que era marido dela Faleceu em 2020 Na pandemia E ele ficava muito Almoçava todos os dias Na casa dos meus pais A gente ia bastante lá Ficava com ele E tinha a cadeirinha dele Então E eu lembro Depois que ele morreu Como era Quase aí sim Um bom uso Para essa palavra Concreta A ausência A presença Da ausência dele Então todas essas coisas Do invisível Ficaram escancaradas O antimaterialismo Para mim Então O nascer Para amarrar tudo O nascer no meio da vida Acho que é Uma coisa Que não Que não é que aconteceu Tipo Ah Nessa fase da minha vida Eu tive um renascimento Nesse outro momento Eu tive É uma coisa presente Que ela está sempre disponível E que pode E que pode estar acontecendo agora Cada vez que você Relembra Daquela coisa Sem nome E eterna Da qual você está Constantemente distraído Na sociedade moderna Respondido Não Super Super bem Estava aqui Agora na dúvida Se seguia aqui As perguntas Mas vou seguir Se não Claro E se ficarmos os dois perdidos Estão desastres Se a gente ficar muito perdido Eu toco uma música Não promete Eles vão cobrar de você Eu gostava Bastante Nessa Nessa tua Se essa ideia Que tu tens insistido E que falámos hoje Durante o teu workshop Esta tarde O Tim Esteve a orientar Um workshop Para os alunos Da Summer School Essa ideia Que a tua música É um artesanato Contemporâneo Pós-internet Se isso é uma maneira Eu gostava Se tu pudesses desenvolver Um bocadinho isso E a maneira como isso É não só Um elemento importante No teu processo criativo E de que maneira É que essa afirmação É também Uma crítica Aos modelos existentes Da indústria musical Da indústria artística É Bom Acho que isso é uma coisa Que Tem a ver com Eu estou tentando entender O jeito que eu faço Que eu tenho ele claro Mas não em palavras Então hoje Hoje à tarde Eu pude tentar Elaborar um pouco As ideias E tudo Mas O que eu Tentei no improviso Explicar E acabei falando isso Como é que eu falei? Artesanato Artesanato contemporâneo Pós-internet É Um processo artesanal Contemporâneo Pós-internet O que eu quis dizer É o seguinte Que eu sou Um cantor-compositor Que é uma coisa Que já existe há muitos anos Desde os trovadores E não sei o que E que teve muito também No século passado Na cultura pop Um cara que Ele é um autor Um cantor Um músico Que é um autor E que Interpreta da sua maneira De autor As canções Que ele como autor Escreveu também Então são camadas De identidade Também Que vão se sobrepondo Você não é só A identidade não está só Na canção E uma outra cantora Vai cantar minha música Ou você Ou vice-versa E tudo Só que eu sinto que Sendo Fazendo música Nesse século 21 E E numa época Justamente Pós O surgimento Da internet Algumas particularidades Que eu acho Muito positivas Surgiram como opção E como possibilidade Antes Você teria Você estava muito atrelado Às grandes gravadoras E os meios de produção Estavam com elas Então você A pessoa não tinha isso Que a gente tem hoje Minha geração tem hoje Que eu posso gravar No meu quarto Com qualidade bacana Eu posso Tem estúdios menores Onde eu posso Eu mesmo Gravar meus discos Então eu Já não sou simplesmente Um cantor-compositor Eu e muitos outros Mas sou um cantor-compositor-produtor Eu mesmo Assim como eu escolhi Cuidadosamente As palavras Para aquela letra E escolhi Cuidadosamente Os acordes Ou a melodia Ou o arranjo Ou o timbre Daquela guitarra Eu também escolhi Que microfone que eu ia usar Como eu ia usar Não estava preso A ter que gravar Do jeito certo Do jeito padrão Como por muito tempo Você antes tinha que ir Quando a gente estava Começando a banda Você tinha que ir Num estúdio foda Que tinha um equipamento caro E a pessoa vinha e falava Tipo, não, bateria se grava assim Você não pode mexer O microfone para cá ou para lá Você não pode sentar E mexer no mouse aqui Acabou esses intermediários Graças a Deus Caíram essas pessoas Então Essas pessoas Que também são importantes Depois você vai trabalhar Com eles e tudo Mas o que eu estou dizendo Assim, a possibilidade De você explorar E colocar a mão na massa Diretamente Sem intermediários Eu acho que isso gera Uma coisa que é Eu estou sendo autoral Não só na letra Não só na música Não só no jeito de tocar E no jeito de interpretar Mas também no jeito de gravar E no jeito de buscar o meu som Eu mixo os meus discos Eu escolho como que as coisas acontecem E eu sinto que o processo todo Tem que ser tudo Uma única coisa autoral Então isso continua depois Continua quando Eu quero escolher Qual que é a roupa que eu uso Qual que é A cor da capa do disco Que eu vou fazer Como que vai ser essa foto Como que eu vou organizar o clipe Como que eu vou lançar esse clipe Qual a ordem Todas essas partes Para mim são parte do processo Ainda de composição Quando chega em você Está pronto Mas Não é assim Ah, eu fiz as músicas Agora A gravadora vai pôr alguém Para fazer uma capa Vai escolher como que vai ser lançado Qual que é o single Para qual rádio Eu acho que Como a gente teve que fazer Tudo sozinho Não era nem opção Não fazer sozinho Para quem era indie Só que tinha acesso A fazer isso E é a primeira geração Que começou a ter contato direto Com o público Por causa de rede social E criar a própria comunidade Isso gerou que O artista e o autor Estavam no comando De todos os processos Inclusive os não artísticos Então, no meu caso Eu sinto que Eu vejo eles como artísticos Então, eu ia dirigir Até a fábrica de vinil Assinava os documentos Via a quantidade de coisas Quando que vai chegar Sabe Hoje em dia Talvez até já Tem mais pessoas Que me ajudam Mas eu entendi O processo como um todo E eu sou grato a isso De ter tido que fazer tudo De carregar o amplificador Porque ter a noção do todo Isso era o meu ponto hoje No papo Com os alunos de tarde A noção do todo O todo é a obra Então, você tem que ter A noção do todo Não adianta você fazer metade E jogar numa garrafa no mar E torcer Ah, isso vai chegar num público Vai acontecer alguma coisa Você é dono Da sua obra de arte Você Música Comunicação Não é só A flecha É como você Mira Onde você joga Com o seu arco Com tudo Para chegar direto Realmente no peito das pessoas Chegar direto De fato Você fazer o seu melhor Depois É um acaso Não está tudo no seu controle As pessoas vão gostar Ou não gostar Mas eu acho que É artesanal nesse sentido É artesanal do jeito que eu gravo Eu empilho cada um Eu queria muito Gravar as cordas Do meu disco Com violinos de verdade E a gente tem uma época Não, mas aqui tem um plug-in Que faz os violinos Todas essas trilhas de filme Muitas vezes que você vê Não, tem sons perfeitos De violino aqui A gente coloca a produção aqui Só clica aqui Não, eu quero fazer Eu não tenho acesso a uma orquestra Porque eu sou um músico independente Mas eu quero de verdade o violino Então eu chamo o meu amigo Que é violinista bom Pego ele Fico com ele duas semanas Beleza, essa é a linha de violino Agora faz mais sete vezes Agora a outra linha é essa Beleza, agora faz mais sete vezes E aí eu chego lá depois Para mixar Noventa e sete canais de violino E fico Por isso que eu levo onze meses Para fazer o disco Mas é artesanal Porque eu quero que seja Um som de verdade orgânico Então acho que é isso Que eu queria dizer Provavelmente Uma pergunta Que se calhar Bem, não sei Eu gostava Eu acho que gostávamos todos E alguém Como acho que a maior parte das pessoas Que estão aqui Que te seguem no Instagram Vão vendo Tu fazes muitos posts Sobre os artistas que ouves A música que estás Que estás escutando Eu gostava de perceber Qual é o teu estilo Isto porque Quando começamos A olhar para as tuas influências Encontramos nomes Às vezes Que na nossa cabeça Pelo menos na minha De música Eu não sei quase nada De música Não sei nada Nomes como Rita Lee Tim Maia George Ben Roberto Carlos Erasmo Raul Seixas Rock Indy MPB Indy Mais os Caetanos Os Gilbertos Os Mutantes Mas não para aqui Neil Young Johnny Mitchell Devendra Van Harts Scott Walkers Beatles Brian Wilken Mark DeMarco Taming Paula Ou os Fleet Foxes Com quem acabaste de fazer Uma turné Ou como escreveu Mário Lopes Naquela entrevista Que eu adorava Tenho muita inveja Daquela entrevista Porque é brilhante No público Ouvimos ecos De Rogério Duprá Um dos arquitetos De Tropicalismo Ou de Arthur Verocaux Como somos conduzidos Ali a Islewood A soul De Isaac Hayes A música impressionista De Debussy Às construções Orquestrais De Grizzly Bear Apesar de tudo Tens uma alma Profundamente brasileira Que estilo é esse? Isso é Tipicamente De um millennial De quem cresceu Ouvindo um iPod Shuffle E baixando discografias Inteiras Dos anos 60 Eu só tentei Organizar Em discos Baseado no que eu gostava Mas é isso A gente tem acesso A uma geração Que tem acesso A muita coisa Eu acho que muitas vezes Até acaba morrendo Na praia E se perde Porque tem tanta opção Que não se aprofunda Em nenhuma Mas eu Eu não diria Que eu tenha um estilo Um nome para isso Mas Posso dizer mais ou menos Como Esses muitos nomes Foram Entrando na minha vida E como me formaram Que Primeiro Sendo filho de músico Maurício Pereira Que é um grande compositor De São Paulo Meu pai Ele Não só Eu tinha acesso A música maluca Que ele fazia Mas eles punham Muita música interessante Lá em casa Eu cresci ali Como vocês veem Tem o bebezinho Ali tem muito vinil Tem muita coisa Então Meu pai falava assim Pode gostar do que quiser Música não tem boa Nem ruim Ouve o que quiser Mas tem que conhecer Os clássicos E ele falava E clássicos eram Beatles Stones Tim Maia Caetano Gilberto Gil Os Mutantes Raul Eram esses Os mitos Os ícones É a mitologia Da cultura pop Dos anos 60 Que formou O que veio a ser Também a música pop E eu por acaso Gostei muito Dessas músicas Beatles Uma coisa de criança Já gostava muito E quando eu comecei A criar um gosto próprio Mesmo Com uns 14 anos Comecei a pesquisar mais Porque eu acho que Eu nasci em 91 Tenho 32 anos E eu Quando Era adolescente Assim O que tocava no rádio Era muito padronizado É E é Um pouquinho E a internet ainda começando Você era bombardeado Por uma Uma chuva de mesmice Que era o rádio Que pelo menos no Brasil Essa coisa mais padrão Mainstream De que é isso O Nickelback Que soava igual Todos O Foo Fighters Todos eles tinham O mesmo som Mesmo as mais legais As menos legais Eu achava todas Muito ruins Não muito ruins Achava Tem dia que era bom Que era profissional Mas assim Aquilo não me atravessava Sinceramente E mesmo Crescendo Tendo sei lá Uns 13 anos E ouvindo o que tinha De música brasileira No rádio Não era O que eles tocavam Do Caetano Do Gil Do Milton Eu não tinha a noção Que tinha a ver Com os Beatles E com uma revolução cultural Nos anos 60 Eles tocavam Alguns hits dos anos 90 Que já tinham Uma sonoridade Que eu pensava Isso aqui é só E é isso aí Música da indústria Não sei E Chegando na internet Comecei a baixar muito Pesquisar coisas Que tinham a ver Com essa sonoridade Que eu gostava Então eu gostava dos Beatles Começava a ver Que outras bandas Tinha na Inglaterra Nos anos 60 Bandas na Inglaterra Nos anos 60 Cara O Google Se você tem proatividade Você chega em qualquer lugar Então comecei a achar Spencer Davis Group Yardbirds Small Faces Todo o movimento mod Quais eram os filmes Blow Up As coisas Tipo assim O filme do Godard Que tem os Stones gravando Aí comecei a procurar As coisas do tropicalismo Gostava dos mutantes Os mutantes Mudou a minha cabeça Mudou a minha vida Falei Não, então calma aí Aí achei o livro Sobre a biografia Dos mutantes Aí depois li Sobre o tropicalismo O livro do Caetano Verdote Tropical Aí A discografia do Caetano Entendendo que Tipo, meu Deus Os anos 60 70 O que era o som deles Em cada uma dessas épocas Então eu fiquei Fui muito marcado E encontrei Sinto que encontrei A minha meca De alguma forma Quando eu comecei a baixar Essa música Do final dos anos 60 Que não era uma questão De gostar de ser retrô Querer ser retrô Era uma sensação Isso me parece Isso me atravessa E me parece Muito mais moderno Do que O tédio Que está esse rádio E depois fui entendendo Que não à toa Era uma época Em que Música para todos Música de massa Cultura de massa Cultura pop E experimentação Ideia Loucura Não eram antagonistas Elas estavam juntas E a partir dos anos 80 Começou a ficar Mais difícil Porque a indústria E o dinheiro Começou a mandar muito Funcionou Esse tipo de pop Faz mais cinco bandas Ou cinco discos Assim Pega o Milton Nascimento E faz ele soar Que nem o disco Do Dire Straits Porque é isso Que está pegando agora Pega o fulano Sabe O som foi se padronizando Até chegar Nesse deserto Que era os anos 90 Assim Para mim Esteticamente Do rádio Esse radiofônico Dos 90 Que mesmo as coisas Que tinham ideia Soavam meio sem graça As coisas soavam Um pouco mais legal Não tinha tanta ideia Não sei Então o download Era incrível Ainda ia chegar No streaming E só que Não só eu Mas muita gente Estava A cena indie Teve muito Uma influência De revisitar Os 60 e os 70 E começar a fazer Coisas novas E modernas E começar a reparar No mundo também Que o tema Impala Tinha uma coisa nova Mas tinha Bebia nessa veia O Mac DeMarco Também O Fleet Foxes Também O Dirty Projectors O Grisly Bear E que eram Tentando cada vez mais Ser menos retrô Mas tendo aprendido De Isso é música Que é criativa É louco Cada banda Tem a sua identidade Não precisa Uma soar igual a outra Então o meu barato Era esse Como que Assim como Esses grandes mestres Com quem eu aprendi Eu crio a minha identidade E não imito Nem eles Nem me ajusto Ao padrão Do que é hoje Então a filosofia Por trás Talvez não muito consciente Intuitiva Era essa Vou pegar uma água Portanto Aprendeste com o Caetano E o Gil Uma lição A lição antropofágica Foi bem aprendida Essa coisa da antropofagia No século XXI É melhor ainda Velocidade de coisas Na internet E tudo mais Mas numa entrevista Que eu não consigo Identificar Qual Defines-te como Dizias Que dizes Qualquer coisa Como Que a minha música É um pop tranquilo Que pega a gente Num sublime Quotidiano Cada coisa que eu falo Verdade Mais ou menos Não é bem isso Mas talvez eu estivesse Equilibrando Alguma coisa mais louca Que eu falei antes Quero explicar O que é Essa Esse troço Eu acho que possivelmente Eu estava tentando Falar dessa Essa espécie de leveza Que eu busquei No Mil Coisas Invisíveis Que A entrevista era Sobre o lançamento do disco Era isso? Era eu falando Eu acho que Era tentando explicar Essa leveza Porque é o seguinte Eu não queria Uma leveza rasa Mas eu não queria Também Ao pôr muito Muita densidade Pesar o clima Então Eu acho que Na vida A gente sente muito As coisas Essa coisa do cotidiano As coisas eternas Manifestadas De uma maneira Simples No cotidiano Então Todas essas questões Que A gente acha Que são muito complexas A complexidade Da metafísica Ela vai chegando Nessa complexidade Porque No fim das contas É algo realmente Muito simples E que se você Entra na linguagem Intelectual Ela vai ficar complexa Porque não é Pensamento É ato É experiência Então Como que eu explico? Eu acho que é isso Acho que Ao invés de tentar Explicar a existência Na teoria É Falar Na coisa prática No copo de café De manhã Não sei o que Como que você Fala na linguagem Cotidiana Eu gosto de escrever E Por mais que seja Uma reflexão Muito profunda Escrever como Eu estaria falando Numa mesa de bar Como a gente estaria falando Na padaria Então é meio isso Acho que O que eu estava querendo dizer É Que esses assuntos Eles Que eles pudessem Transparecer Com a leveza Cotidiana Com a qual eles aparecem Na realidade mesmo Mudando Voltando um pouco atrás Dizes Muitas vezes Que recomeçaram Um disco existencial E que Mil coisas invisível É pura metafísica E podíamos dizer Dezenas de versos Das tuas canções Em que pelo menos Para mim Eu estudei filosofia Acho sempre que sou Um aprendiz de filosofia São verdadeiras explorações Dos pentes De estarmos vivos Mas também Do mundo existir E num tema Eu vou só dizer os versos Não vou cantar Dizes qualquer coisa Como As ondas Seguem indo e vindo Mesmo se você não vê As grandes dúvidas Desaparecem Quando o sol Aparecer Meu bem Não chore Você já é O que queria ser Respire fundo O mundo existe Dentro de você Isto é estranho Estou a ouvir o Tim O céu está sempre estrelado Mesmo se você não vê As grandes dúvidas Desaparecem Quando o sol Aparecer Como é que este teu Existencialismo E esta Coisa metafísica Dá lugar A uma espécie De reconciliação E de otimismo As dúvidas Vão desaparecer O sol Vai voltar a nascer Podes tocar Esses versos Se quiser Essa é Essa é a minha Metafísica Eu posso tocar Essa música De fato Porque assim A gente intercala Um pouquinho Obrigado Obrigado Alô Vamos ver aqui Que isso Eu posso ficar explicando Mas uma canção Ela condensa É muito mais Do que Muitos capítulos De metafísica Normalmente Eu acho Essa música Chama Mesmo se você não vê Depois eu falo Um pouquinho mais Meu bem Não chore Agora Nem tem mais O que fazer Respire fundo Respire fundo O mundo existe Não é isso que eu falo Essa hora É Respire fundo Com calma Tudo vai acontecer As ondas seguem Indo e vindo Mesmo se você não vê As grandes dúvidas Desaparecem Quando o sol Aparecer Meu bem Não chore Você já é O que queria ser Respire fundo O mundo existe Dentro de você O céu está Sempre estrelado Mesmo se você não vê As grandes dúvidas Desaparecem Quando o sol Aparecer Obrigado Obrigado Mas então Continuando Acho que É legal que você tenha Pego a essa música Para falar Da metafísica Porque eu acho Que ela O disco Vários desses assuntos Que são impalpáveis Que eu estou tentando falar A gente com a música Consegue muitas vezes Tentar expressar Um pouco melhor Porque eu sinto Que a linguagem As palavras Elas são muito Ralas Elas são muito poucas Parece Às vezes tem coisas Que você sente Que você Não sabe nem Não tem léxico Para explicar E a música Ajuda um pouco Ela empurra um pouco melhor Dá um contexto Dá o clima Da coisa Ainda assim Não dá para você Sentir o que Você está sentindo Ou pensar O que você está pensando Como que é Você tem que comunicar De uma maneira Rústica ainda Eu acho Quem sabe no futuro A gente vai ser mais Mais Eu não sei se eu falo Tecnológico Ou divino Porque essa seria A grande tecnologia Mas Isso para dizer Que Fazendo músicas Assim No disco Tem canções Que são fluxos De pensamento Grandes E metafísicas Mais angustiadas E longas Como Beleza Eterna Que é uma música De sete minutos De letra Ou mesmo Meus 26 Que também São reflexões E tal Um pouco mais Ensaísticas E tal Mas eu sinto Que quando eu consigo Fazer uma música Que é assim Dois minutos Mais a filosofia Do Dorival Caymmi Sabe o que é Você passa cinco anos Procurando as palavras Aí quando realmente É o simples Porque teria uma coisa Mais simplista Aí você vai complexificando E acho que O último grau De refinamento Seria você conseguir Ser simples de novo Condensar Como a pérola Mesmo assim Então Essa canção É uma das que Eu quis Que ela fechasse o disco Assim como Nascer, Viver, Morrer Abre Porque eu sinto Que elas são canções Que conseguem condensar Todo aquele texto longo De tantas músicas Que eu tenho Que acontecem ao longo do disco Elas condensam melhor Em uma canção De poucos minutos E tem alguns versos Que me vêm De impactos Reparando o mundo Eu acho que Esse verso As ondas seguem Indo e vindo Mesmo se você não vê A gente está aqui Agora Na palestra Na conversa Mas assim O mar está lá Ele está lá agora Ele segue lá A gente vê ele Quando a gente está lá Mas assim Ele segue Que a realidade Segue existindo Para além do que A gente está Experienciando No momento É uma coisa Que quase me assusta Me fascina E eu acho até Que eu tinha Algum Será que era o Torquato Neto Que era um poeta Um letrista De Tropicália Será que foi Um documentário sobre ele Que alguém falou Que ele quando era criança E isso me impactou Foi para a praia Viu o mar Pela primeira vez E aí Mais tarde Chegou e perguntou Para um adulto E falou assim De noite O mar continua lá? E Boa pergunta E Não sei Nessa música Eu estou afirmativo De que sim Ou de que A gente mesmo Quando está tudo nublado A gente não está vendo Mas a consciência Até porque Ela acaba tendo que ser Uma crença Enquanto a gente não está vendo Mas a gente viu E criou E creu Como que a gente fala? E creu Viu e creu Creu Isso é Viu e creu realmente Que o céu é estrelado Então não é porque Está azul Porque está de dia Ou porque está com nuvem Que a gente esquece De que O céu está sempre estrelado Mesmo se você não vê E isso vale para Em analogia Fractal Para tudo Eu acho Então A metafísica Ela Vai ser perfeita Quando ela estiver contida Em uma Uma coisa Uma palavra E é isso Não sei Estou desenvolvendo Nos meus discos A minha tentativa De entender A realidade E o mundo Sem Ler muita Gastar muito Sujar O meu cérebro Com Muitas tentativas Do passado De entender A existência Ainda Nessa linha Da metafísica Aquilo que eu acho Estranho Não estranho Mas o disco É assim Uma viagem Meio confusa Porque Tiras-nos Assim Para um sítio De desespero Nascer Morrer 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 Hoje Estivemos a tarde Todo Ouvir morrer E depois Resolves o problema E nascer também E nascer Mas o morrer E depois Resolves o assunto A dizer assim Mas não te preocupes Porque as grandes dúvidas Desaparecem Quando o sol Amanhecer Afinal Morde a sopra Morde a sopra Morde a sopra Morde a sopra Lembrar 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 Da base Da essência Mas tenho a sensação Que é essa De que A realidade é boa Mas pode ser que você passe a vida inteira sem conseguir reparar isso Tem uma vida horrível Mas que a essência das coisas A realidade O céu está sempre estrelado mesmo se você não ver Entendeu? Então ou você acredita que está Ou você dá um jeito de ver Ou você faz essas coisas também E ocupa a sua vida Que dá para ter uma vida bem bacana Também Ainda dentro dessa Eu devo confessar que no disco Há uma Há uma música Há um tema que me bate Bem fundo E que tem que ver com este Com esta oscilação Entre o teu otimismo E esta consciência Que é falta E parece que Com falta Pelo menos eu aprendi Que só uma coisa É que pode curar a vida Que é a própria vida E tu dizes uns versos lindos Depois voltaremos Este tema dos versos Tente Cada vez é diferente Sente Calma Dê um espaço para a alma Falta Voa Vai ver A vida te salva Salta Solta Que a alma volta mais alta Tu acreditas nisto? Sim Eu posso tocar essa também De repente Porque Gostei desse formato A gente está descobrindo ao longo É porque As minhas Ao invés de escrever ensaios E artigos Eu escrevo canções Aqui no ambiente Alô, alô Vamos ver o seu nome Música 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 Eu sinto com a nuca Nunca 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 Meu amor Não diga nunca Sempre Tente Cada vez É diferente Sente Calma Deu um espaço para a alma Falta 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 Tesão 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 Eu sinto no corpo Todo Toda Tudo em total, tô à toa Voa, zoa Vai ver a vida te salvar Salta, solta Que a alma volta mais alta Falta Falta Uh, falta Falta Obrigada Essa música eu acho que é também um desses presentes espontâneos que acabaram surgindo no disco Uma música menos proposital No sentido de elaborar mentalmente uma coisa, tentar entender Essa música, às vezes eu brinco que ela foi composta metade por mim e metade por ela Uma parceria com ela mesmo Porque eu tava numa onda de tentar realmente me soltar mais do meu jeito muito calculista Que às vezes eu tenho E oscilo entre cabeça e coração Cabeça e coração E... Será que eu falo? Enfim Não, mas é porque eu vou falar, porque é um pouco chulo, mas... Fala, fala, fala Eu acho que tem a ver com as essências, as forças essenciais humanas O meu pai, ele fazia uma brincadeira quando a gente era pequeno De que, sobre meio que os quatro elementos nossos Que ele falava assim Ele falava, Martim Cabeça, coração, pistola, canhão E é realmente assim O mental, o emocional, o desejo e a necessidade, de alguma forma Essa é a minha análise mística do que o meu pai tava falando Mas é isso, ele também é um outro autor, poeta, lá em casa Cabeça, coração, pistola, canhão É... Mas, enfim É boa metafísica É, então, são metafísicas de quem é de São Paulo, bicho A gente não tem tanto... É papo reto É... É... Não sei se eu até me desconcentrei O design da pistola O design da pistola Pois é, mas é design isso É... Eu ia falar da música... Ah, sim Porque aí eu tava justamente nessa coisa de sair um pouco da cabeça E... Essa música, eu falei coração, mas ela é meio pistola também, de uma certa forma Que é uma coisa do corpo, desejo, sabe, assim É... É que eu tô falando simbolicamente, né? Vocês não tão me entendendo de uma maneira literal, né? Mas tudo bem É... E de... Primeiro, ela já começa com isso, né? Eu reparei Foi me vindo, assim Porque, às vezes, eu penso uma frase e aí vou começar a musicar ela Essa... Às vezes, você tá cantando e você tá cantarolando palavras aleatórias Assim, ah, música, não sei o quê E aí veio isso de música e eu sinto com a nuca Quando você começa a cantarolar, às vezes, palavras aleatórias Isso, às vezes, é qualquer coisa E, às vezes, eu sinto que é uma ponte também com o inconsciente De... Tá vindo... Você tá canalizando um pouco Coisas de uma elaboração pré-racional, assim Daquela zona... Twilight zone que você tem Às vezes, quando... Eu tenho muito isso quando eu tô pegando no sono, assim Já começa... Vozes que não são a minha primeira pessoa Começam a... A existir, assim Acho que todo mundo tem isso, viu? Não é que eu sou doido A gente tem isso A gente se adequa a essa sociedade sã E a gente acaba ficando doido por causa disso A gente é bem mais expandido como ser Enfim, hoje eu tô bem metafido Mas, enfim É... Mas o que eu ia dizer é isso De música eu sinto com a nuca Eu já senti... Putz, isso aqui é isso Não faz tanto sentido Eu não ia colocar isso numa letra normalmente Eu não... Eu... E aí já... Nunca... Nunca... Assim, a palavra anterior ia sugerindo e ia me... Nunca... Nunca... Meu amor, não diga nunca Sempre... Sempre tente Tente Cada vez é diferente Sente Calma Dê um espaço pra alma Ela foi se inscrevendo, quase Assim, sabe? E... Depois de... O corpo todo Toda Tudo e total Tô à toa Zoa Voa Que vai ver a vida te salva Então tinha a coisa do som Da música Quase como É o corpo das palavras Um encostando no outro E sugerindo o próximo movimento Então isso é curioso E foi uma música que surgiu espontaneamente Porque não é o meu estilo habitual Normalmente eu sou um pouco mais... Eu quero que as coisas façam um sentido claro Essa música é um pouco mais poética e abstrata Ou não é nem que é abstrata Mas é isso Ela é mais sensorial Do que... Acaba sendo meio canhão também Assim, agora pensando Mas enfim, depois vocês vão parar E pensem sobre as quatro coisas Vocês vão entender Temos falado bastante sobre linguagem E sobre poesia E agora só para sair um bocadinho do teu trabalho Para depois voltar O que é que para um compositor Como tu Em que a palavra dita é tão importante A forma da palavra Não só a forma, mas o conteúdo Como tu dizes na balada Eu quero a forma e o conteúdo Essa unidade dissociável Depois do Bob Dylan ter recebido o Nobel da Literatura Ou Chico Buarque O maior prémio da literatura em língua portuguesa Tu sentes-te como o letrista, compositor Mais responsável pelas palavras que escreves e que dizes? Porque a letra de uma música É considerada já não só letra de uma música Mas alta literatura É que eu acho que uma letra de uma música Para mim está mais alta do que alta literatura Sinceramente Eu acho Eles que têm a sorte De que o Bob Dylan foi lá E o Chico Buarque Enquanto está essa Também ia ser chuva Mas eu acho que Se relaciona mais com o real Então eu acho que Não sinto que tem mais importância Por causa disso Porque para mim elas são atreladas Eu acho legal Eu acho incrível Que o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura Eu acho Eu acho que É muito interessante E é muito legal Porque as pessoas reparam que É um formato Agora eu não Por exemplo Quando ele ganhou o Nobel Pegaram e fizeram um livro com as letras dele E com as traduções e tudo mais Ele não fez letras Ele fez canções São letras na música Aquela palavra faz sentido naquela melodia Então eu acho que o principal Se a pessoa gostou E por isso que ele ganhou É porque ele fez canções Então a canção Ela é um outro gênero ainda Não é nem prosa Nem poesia É canção Porque realmente Ela é música Então eu vejo como As coisas totalmente atreladas E a melodia muda o que eu vou dizer na palavra Ou compensa Se às vezes uma canção está muito melosa A letra Eu faço uma musicalidade mais reta Ou se a coisa está muito abstrata Eu puxo Sabe assim Eu acho que uma coisa compensa a outra E isso que é legal Aí sim Cabeça-coração No sentido de que você tem Universos diferentes Construindo Esse produto final Respondi? Fui muito reativo? Não, não, não É que eu sou um roqueiro radical Assim na alma Eu acho E aquilo que a gente estava falando De questionar os formalismos Ou as importâncias Que a gente acabou dando Ao longo do tempo Porque as coisas se inscrevem No cotidiano muito Eu acho E na realidade direta Sabe Então Acho que Uma canção Quando ela é muito bem feita Ela muitas vezes Me impacta mais Do que Um grande livro Ou uma coisa assim Assim como um grande livro Quando é muito incrível Te impacta mais do que Aquele filme Ou aquilo Ou o filme Às vezes Um filme tem uma importância Um impacto maior na sua vida Do que Um clássico Talvez a pessoa Vai entender Melhor Sei lá O Goethe Ou o Fausto Ouvindo O Velvet Underground E entendendo A essência Da coisa Do que Naquela língua Porque estão falando De coisas semelhantes As coisas estão aí O céu está sempre estelhando Ele não fica mudando Então Cada época Cada pessoa Tem o seu jeito De acessar Essas energias Essenciais Assim Ainda nessa linha De 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 fala Sobre a maneira Como tu compões O que é que muda Quando tu compões Músicas Que tu vais cantar Ou Músicas Que outros vão cantar Como o Realmente Lindo Que foi interpretado Pela Gal Ou a prudência Que foi interpretada Pela Betânia Um dia Diz a lenda Que o Ritim Foi no camarim Da Betânia E a Betânia Ele perguntou Estou cantando bem Diz a lenda E que eu fiquei Sem palavras E tu ficaste Sabe que Para mim Essa coisa Ou de compor Para Outras pessoas Ou mesmo Fazer coisas em parceria Para mim Eu gosto muito Porque me tira É um alívio Dessa minha Incessante Busca interna É quase como se fosse Férias Assim Você Ah Agora eu estou no mundo Dos outros Eu posso Só cantar aqui Ou só compor Menos Ter que ser fiel A toda A minha linha Filosófica Que eu estou aqui Minha própria viagem Aqui nesse disco E você Assim como cantar Músicas dos outros Você vê outros Cantando a sua música É muito interessante Porque Isso eu ainda estou falando Em outros Daqui a pouco Eu vou falar Da Gal e da Bethânia Porque ainda é uma outra coisa Mas você Às vezes Você ouvindo da boca Do outro Você é impactado De outro jeito Você fala Nossa Eu falei isso Eu vou falar E eu acho Que aí no caso Da Gal e da Bethânia Aí tem uma outra coisa Que eu sou muito fã E elas são parte Dessa música Que me formou Então Quando eu ouvi Elas cantando De fato a coisa Aconteceu Eu ouvi elas cantando Uma coisa que eu tinha escrito Não parecia real Ficava uma coisa Tipo É isso mesmo Então Meio emocionado Mas meio quase Não conseguindo Ligar os pontos Assim Então E finalmente Quando eu fui no show Da Bethânia E assisti Assim Ao vivo também Aí eu Comecei a chorar Fiquei mexido Porque É uma coisa Que mistura muito A história Tudo que eu Ouvi Gosto dela E que ela me formou E aí de repente Eu Estar no presente E vendo As pessoas Que é o público Da Bethânia Cantando junto A letra Me deu Assim Muita emoção Tive que ficar Meio Esconder Porque já estavam Olha o Tibernades Ali E os prantos Sabe Eu não acredito Eu poderia tocar Essa prudência De repente Você jura Que faz tocar Vamos Inclusive Que tem a ver Com essa coisa Da sofrência Que Eu gosto de brincar Eu acho que Tem alguns Compositores Que são Muito Impressionantes No Brasil E que Eu tenho Essa sensação De que Eu falei disso Hoje mais cedo Vocês já estiveram Lendo alguma poesia Ou algum livro Ou ouvindo alguma canção Que tipo É de uma outra época O compositor Ou compositora Ou a pessoa Que escreveu É Teria já 200 anos Agora 100 anos Agora já morreu E tudo E você fala Esse cara é meu amigo Sei lá Eu senti isso Com o Fernando Pessoa Por exemplo Quando comecei a ler Eu falei Ué Isso aqui sou eu Parece que eu escrevi No meu diário Eu entendo Esse cara me entende Eu queria ir no bar Com ele agora Porque eu queria E a gente E tem um No Brasil Que é impressionante A gente chama Lupicínio Rodrigues Que é um compositor Do Rio Grande do Sul Que compôs muitos sambas Antigos E que são Muito sofridos É uma coisa Quase tarantinesca Do cabaré Do cara Que sofria Então eu De vez em quando Eu gosto de escrever Samba canção Antigo sofrido Assim como No estilo Do Lupicínio Do Nelson Cavaquinho Desse tipo de samba E Porque me sinto Da turma deles Em algum lugar A gente vai no meu bar mental A gente frequenta Assim juntos E Prudência É uma dessas Tanto que Sabe que quando Isso depois Eu desculpe Por causa de uma entrevista Do disco da Bethânia Mas ela falou assim O Caetano Quando ouviu Prudência Foi perguntar De qual compositor antigo Era Prudência Se era De Flávio Ela falou É do Tinha Eu falei Consegui enganar O maioral Então eu fiz bem O serviço Mas é porque Eu realmente amo Muito Esse O Lupicínio E todos esses Esse tipo Quando eu Tomei meu primeiro Pena bunda Com 17 anos E escrevi Canções tristíssimas Eu Eu por acaso Por causa do meu pai Eu tinha acesso A esse tipo de som Porque isso é um disco De tipo Que as avós ouviam Não é uma coisa Nem que meus pais ouviam Então tinha um disco Jamelão E Orquestra Tabajara Cantam Lupicínio Rodrigues E aquelas músicas Que é tipo Um cantor Deixa-me sofrer Que eu mereço E é muito E eu falei Nossa Eu coloquei no meu iPod De primeira geração E ficava sofrendo no ônibus Saindo da escola E os meus amigos Tavam ouvindo Não sei Blink E eu tava ouvindo Lupicínio Rodrigues Então isso me formou Me pego pensando na vida Suspirando em silêncio Tentando manter o controle E a prudência Que dizem levar A uma vida de paz Mais que paz Posso eu encontrar Nessa tranquilidade Sem um sentimento Aventura ou vontade Se eu sinto saudades De sentir prazer Me pego Evitando os amores Que eu desejo em segredo Da intensidade Da dor Tenho medo Quem já se feriu Presta mais atenção Mais longe De qualquer perigo Eu me afundo Num tédio Que vida vazia Sem nenhum mistério Na dura apatia De um controlador Prudência Não me venha falar Imprudência As paixões Que me descontrolaram São as que fizeram Eu ser como eu sou Prudência Não me venha falar Imprudência As paixões Que me descontrolaram São as que fizeram Eu ser Como eu sou É difícil fazer perguntas a seguir a isso, né? Mas Mas Por que é que nunca gravaste esta música? O Realmente Lindo Está no disco No Meu Coisas Invisíveis Sim Primeiro foi cantado pela Gal E gravaste depois E o Prudência Nunca gravaste É porque eu acho que eu já estava Se eu bem me lembro Eu já estava no processo De Com A lista E as músicas Do Meu Coisas Invisíveis Já Iniciado Quando eu de fato Fiz Prudência A Betânia gravou E ainda não sabia também Quando que ela ia lançar Porque ela ia lançar a música Então eu não poderia Se o disco dela atrasasse Ou alguma coisa assim Sabe? Era uma música inédita Que eu fiz para ela Uma vez que ela de fato lançou Poderia gravar Então assim Agora eu posso gravar Alguma hora eu vou gravar Não sei se num próximo disco Ou como single Ou como o que for Mas eu toco nos shows E em breve eu vou gravar também Mas ainda sobre Duas últimas perguntas Pode ser? Eu estou na boa Vocês estão com o tempo? Sim Duas perguntas Uma Tem ainda sobre o teu processo Como é que é esse negócio De compor-se para ti E compor-se para o terno? São zonas diferentes Da tua cabeça Da tua sensibilidade A pistola é a mesma? O organismo é o mesmo Mas O que eu sinto Em relação a isso É que Às vezes Eu escrevo músicas Não pensando Para onde elas vão Eu sou mais Eu estou Devoto à A canção que vier Depois eu posso entender Para onde vai A essa Talvez seja legal Mandar para uma outra pessoa Gravar essa aqui Combina com o terno Então assim Tem vezes que eu faço uma música E eu falo Essa música É com o terno Com certeza Culpa Umas canções assim Bielzinho Várias dessas Eu sentia que era óbvio Que combinava com o nosso Com o clima O espírito da nossa amizade De nós três Assim Assim como também Tinha canções Quando eu compus Não Ou canções assim Que eu falava Isso aqui Com certeza Não é com o terno É mais íntimo Se algum dia Eu fizer um projeto solo Eu posso gravar essa música Porque essas canções Do Recomeçar Eu guardei por muito tempo Comigo Antes de de fato Assumir Que eu ia fazer um disco solo E fazer aquilo Porque antes eu estava mais Focado em ser só uma banda Assim Estar com o terno Então Quando Nas fases Já híbrida Melhor do que parece Todas as que eu já tinha Os dois projetos Eu Era meio assim Quando chegava a hora De Fazer um disco Com o terno Eu tinha aquelas Que essas com certeza São do terno E tinha As que com certeza Eram para um disco solo Quando viesse E existia uma zona cinzenta Que aí o acaso Que acabava contando Agora eu estou fazendo Um disco com o terno Então Vamos gravar essas aqui Eu via quais Que eles gostavam mais E Dependendo da circunstância Elas iam ganhar Um arranjo Do terno E seriam tocadas No estilo do terno Ou se Como algumas Músicas Que tem nesse disco Agora no meu Coisas invisíveis Também Iam ganhar um arranjo Meu Como eu faria sozinho Por exemplo Talvez Olha poderia estar Num disco do terno Se fosse a época do terno Ou Depois que a dor passar Poderia estar Num disco Meu Então Tem uma zona ali Que tem a ver Um pouco mais Com As circunstâncias Do momento E o terno O terno vai voltar? Vai O terno Ele está mais hibernando Do que de fato Parado Quando a gente Quando fechou A pandemia A gente parou De fazer shows A gente se permitiu Dar um relax Dar uma pausa Porque a gente Estava há dez anos Viajando muito E fazendo muita coisa E nunca tinha parado Então Para a gente Foi muito saudável A gente estava Meio esgotado Já começando A fazer shows Assim Num nível De cansaço Que Foi muito Circunstâncias Tipo assim Foi muito Providencial Assim também Então a gente Não teve nem Dó De Vamos fazer Nossas coisas Cada um Faz suas coisas Os meninos Têm outras bandas Têm outros projetos Eu fui fazer Meu disco Então Uma relação Muito tranquila Nesse sentido Não monogâmica De que tem que estar Só aqui ou ali E a gente pensou Eu tinha esse plano De eu vou fazer O meu disco E depois a gente Volta para fazer Alguns shows Porque a gente Queria fazer mais shows Do Atrás Além Que teve uma turnê Interrompida A gente fez Alguns meses Uns sete meses De shows Do disco E que para mim É um dos discos Mais Que eu Eu tenho Uma relação Pessoal Com as letras Do conjunto De canções E que eu gostaria De desenvolver mais Então essa turnê Do Além Que agora já fez A Do Atrás Ela vai vir Em breve Ela ia vir Esse ano A gente Pensava que Talvez esse ano Já desse para conciliar Mas tivemos A notícia incrível De que o Bielzinho Vai ser papai Esse ano Então no ano que vem A gente vai se juntar Para fazer alguns shows Do Atrás Além E entender Se vem ideias Eu acho que a gente Tem uma coisa também Com o terno de A discografia A gente acompanhou A nossa A nossa vida A nossa turma A nossa geração Que seguiu a gente E a década Dos anos 10 Então a gente sente Que a gente vai fazer Mais discos Se por acaso A gente sentir Que a gente tem Algo a dizer Com certeza A gente vai fazer Mais shows Mas a gente tem que entender O que que surge E quando tiver ideia A gente faz disco Se não tiver ideia A gente espera ver ideia É Dorival Caymmi Que é aquilo que eu tinha falado A gente não tem essa lógica De tem que fazer um disco novo Por que tem que postar Por que tem que não sei o que A gente faz por prazer Então a gente Como diria o próprio terno A gente está pegando leve Pegando leve Na balada Tim Bernardo Que foi a maneira Como começámos Esse papo hoje Tu expõe-te De uma maneira Que é muito pouco comum Um artista expor-se Essa maneira Como estás sempre A abrir E a abrir O teu coração E as tuas emoções Sem qualquer pudor E sem filtro Não é? Vemos o bebê Martim Com o bochichudo Pequenino Isso não te Causa Nenhum tipo de pudor? Acho que não Eu acho que assim Num primeiro momento Aquilo que eu falei Antes de chegar Na realização De que eu faria Um disco solo Ou fazer Que eu gravaria As canções Que estavam no recomeçar Eu acho que talvez Eu não me sentisse Muito à vontade De bancar Dar a cara a tapa Bancar Me expor Assim Mas eu não Me exporia também Por me expor Eu acho que Aquelas canções Só sobreviveram Ao tempo que eu guardei elas E quando de vez em quando Eu ia mostrando pra amigos Eu acho que porque Ao ser muito específico Eu podia ser geral E que as pessoas Podiam encaixar a própria vida Nessas músicas Quando eu comecei a reparar isso Eu não tive muito medo De me expor E de ser específico Ser pessoal Porque eu não queria Que as pessoas Tipo Ovissem Eu sabia que ninguém As pessoas não iam se emocionar Porque Ah Eu quero ouvir Sobre a vida do Tim Elas se emocionavam Porque O que eu tava contando Em primeira pessoa Encaixava nelas Como primeira pessoa E elas tão colocando aquilo E vendo o filme da própria vida Então Eu gosto disso Quando eu ouço música Tava contando mais cedo também De que Quando eu tava triste Por exemplo O Lupicínio Ou Sempre falo do Neil Young Porque eu lembro De ter uma música Que ele canta No After the Gold Rush Que é Lonesome Me Eu lembro de estar também Acabado assim E ele Lonesome Me Eu falei Nossa Não sou só eu Que tô sentindo Esse vácuo Desesperador Existencial Da tristeza Todo mundo vai sofrer Como diria Maria Mendonça Você sente sozinho junto Aquilo dá nome A um sentimento difícil Complexo que você tá vivendo Então assim Isso eu tô elaborando em palavras E fica uma coisa um pouco Blá, blá, blá Mas a sensação Vocês sabem muito bem Então eu acho que Uma vez que Eu senti os efeitos também De me expor Que era legal pra mim Mas que era legal pro outro Sentir a própria Encaixar aquilo Na própria vida Eu normalmente Quando tô sendo Sendo específico Mostrando coisas da minha vida Claro que eu não vou mostrar Qualquer coisa E que tem Coisas que eu edito Que eu mudo Que eu invento Eu sou um compositor Eu não sou Não tô escrevendo Meu diário sempre Tem canções que Eu até tô Porque eu posso Se eu quiser Porque eu sou compositor Mas eu posso também Por ser compositor Lida com invenção E invento o que quiser Mudar Deixar a minha vida Mais interessante Aqui ou ali Fazer isso ou aquilo Mas eu tendo A não querer Deixar a coisa mais interessante Porque eu sinto Eu sou um sujeito comum Quero ser entendido Por sujeitos comuns E a gente Tá sentindo coisas Extraordinárias Sendo comuns Então acho que Tem isso De sentir que É um se expor Pra pessoa se identificar E não um se expor Pra eu contar sobre mim O que é que tu achas De saber se alguém aqui Tem alguma pergunta Boa Vamos Você com a camiseta Do Tim Bernardes Alguém Há um microfone Pra ali Se não eu posso Consegues dar Boa Se puderes apresentar Antes de fazer a pergunta Era super Bom Obrigado Olá Primeiramente Meu nome é Vinícius Sou de Porto Alegre Sou gaúcho Moro em Lisboa Faço faculdade Na Universidade de Lisboa Curso de Filosofia Tim Queria agradecer Pelos simples fatos De tu existir Eu sou um Cara Eu sou um apreciador Muito grande Da tua arte Curto muito Tua estética musical Tua estética artística Eu também sou um apreciador Muito grande Do teu irmão Do Chico Bernardes Sem palavras É uma música Que eu escuto Todo dia Com certeza Cara Eu fui no teu Segundo show De Londres Semana passada Inclusive no final Do show Tu me deu Tua palheta Guardo com carinha Era você Era eu Eu que pedi Pouco a pouco Também Te tocou Foi um show Muito incrível Cara E por acaso Acabei conhecendo Uma pessoa muito especial Também nesse show Caralho A gente sente junto É o Tim Bernardes Claro Claro E hoje também Acabei conhecendo Uma pessoa muito especial Tiago Nacaratos Que é um grande artista Que eu admiro muito E cara Minha pergunta é o seguinte Tu tem alguma outra paixão No ramo da arte Por exemplo Já pensou em De repente Dirigir um curto Um filme Ou fazer uma trilha sonora De alguma novela Ou de algum filme Ou até mesmo Escrever um livro de poesia Um livro Um conto Queria saber Boa pergunta É Eu Eu me sinto tão devoto A música E a música Ela Por ser cultura pop Se expande tanto Que eu fico muito feliz Por exemplo Esse clipe da balada Eu dirigi Junto com o Andrei Moiciardes Eu posso elaborar Outras formas estéticas Sendo coerente Com a minha música Mas eu sinto sim Assim como Eu sempre tento manter Minha antena ligada Para compor Canções Ela está ligada Para se por acaso Me vir uma ideia De uma peça de teatro Que eu posso escrever Que eu posso escrever Dirigir Ou de um filme Ou de Sabe assim De um livro Ou um conjunto de textos Isso está assim No meu radar E Eu só não estou forçando E sinto que a vida Se tudo é certo É longa Então Estou aberto à ideia Mas tens uma relação Muito grande com o cinema Com o audiovisual De uma certa forma Eu acho Se começasse uma conversa Sobre cinema Eu ia passar vergonha Porque eu fiquei Tanto tempo ouvindo discos E descobrindo discos antigos E tudo mais Que quando eu dei uns 20 Quando eu tinha uns 24 anos Que eu falei Ixi Eu não li livros Nem vi filmes Eu passei todo o meu tempo Ouvindo música Porque é filme, livro É tudo Está tudo ali É incrível Mas enfim Mas tens uma música Chamada Histórias do Cinema Que é super cinematográfico Sim Mas se for no cinema Uma vez Você já entendeu O Daniel Rivas É o Tijuco do cinema Se puderes dar o microfone Obrigado Vais tocar Histórias do Cinema Opa Meu nome é Guilherme Eu sou brasileiro também Tenho 18 anos Já estou aqui há uns 10 anos Eu tinha que fazer uma pergunta Para você Que é o seguinte Ultimamente A gente tem visto A perda de grandes nomes Da música brasileira Rita Lee Gal Costa A gente já perdeu João Gilberto E assim E também tem muita gente Que considera Que você É considerado O grande nome No futuro Da música popular brasileira E eu queria Eu queria fazer a pergunta Se de alguma forma Você sente isso Se isso está muito sobre você Ou se você Leva isso com leveza E sente que o processo De criação da música popular brasileira E de a música no normal É algo natural E que vai surgindo E que como o tempo passa E a vida passa Tudo muda Mas também as coisas Continuam um pouquinho mesmo Você respondeu perfeitamente Já Eu acho que é isso Eu faço música Porque eu gosto E eu amo muito Essa música Eu acho que Músicas muito Uma excelência Muito incrível E com excelência E simplicidade Aconteceu muito Nessa época Que gerou Esses grandes Assim Que é os 60 E os 70 E eu sempre Fiquei muito inspirado E querendo muito Fazer discos Que eu amasse Tanto quanto Eu amo esses discos E não me contentar Com o tipo Esses são os deuses E eu posso fazer Umas músicas Um pouco mais Sabe Tá minimamente legal Beleza Porque eu também Não vou tentar Eu acho que não Eu acho que Eu quero fazer Um disco que eu Coloque na prateleira Lado a lado Com os discos Que eu gosto E que eu fui vendo Isso Que isso é possível Sabe Eu acho que Foi muito legal No fim das contas A minha relação Com o Fleet Fox Porque esse era Por exemplo Um disco que eu Crescendo como músico Com 20 e tantos anos Ele ficava do lado Do Pet Sounds Embora um fosse Um clássico Já tem uma carga De ser um clássico Se o disco For lançado outro dia Ele não tem essa Não teve tempo Coitado De ter uma carga Mas ele pode ser Tão bom quanto Sabe Então Coisas como O disco do Fleet Fox Ou uma série De coisas contemporâneas Me deram a sensação Foi como ver Que o céu vai estrelar Não é só que eu Acredito Eu sei Que é possível E o amor à música E fazer coisas legais Eu acho que Aí é isso Quem vai dizer Que é não sei o que Da geração São os grandes nomes Não sei o que Aí quem quiser falar Isso não pode Se misturar muito Com a minha paixão Pela música Se não Acho que pode Me atrapalhar Agora temos aqui Eu já tenho Ah eu também Pode ir primeiro Não vai 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 Onde é que está É que nós não Estamos a ver Não vai 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 Agora à direita Está bem A seguir tu Está bom Sou eu Vou tentar falar Porque estou emocionada Ver o Tim assim Na minha frente Nossa Você é super presente Nas nossas vidas A gente curte muito Aliás Este seting Foi pedido pelo Tim É como se estivéssemos No quarto dele Escutando dele Vocês não estão no chão Só para vos fazer sofrer Sim Sim Um pouquinho sofrer É Enfim Se fosse para tecer comentários Eu teria imensos Mas sei que muita gente Que quer falar também Então vou à minha pergunta Que é uma curiosidade Vou me apresentar E você vai entender O porquê da pergunta Meu nome é Tamires Eu sou psicóloga Também sou psicanalista E quando eu escuto Suas canções Eu tenho assim Uma leve sensação De que você é alguém Que já de alguma forma Teve um encontro Com esse tipo de processo Assim mais pessoal Analítico E sempre fico com essa curiosidade Se isso de fato aconteceu Outro dia vi que você publicou Que estava lendo Um livro do Eric Fromm E achei o máximo E se sim Se isso de alguma forma Tem uma relação Assim com as tuas Composições Com o teu processo De criação Se você puder contar Um pouquinho disso Acho que seria legal Sim Eu faço e fiz Muitas diferentes vezes Terapia e análise Gosto muito Sou filho de psicóloga Então meu pai Lá em casa É uma coisa Maluca A espiritualidade Dos meus pais Porque meu pai É entre um ateu total Que às vezes Vai na Umbanda E que acredita em Freud E é Criativamente Poeticamente Angustiado E minha mãe Que é uma espécie De otimista Irremediável Mary Poppins Que Vem de família mineira Que é herança católica Não sei o que Mas é uma hippie No fim das contas Então teve Teve isso Eu acho que Eu cheguei a fazer Terapia criança Não sei o que Mas eu acho que O que conta mesmo Foi Eu fiz dez anos De psicanálise E não necessariamente Porque eu estava Me sentindo mal Mas pela curiosidade De me explorar E tudo E que era uma coisa Que eu já fazia Já fazia com as músicas E tudo E depois Comecei a me interessar Especialmente Depois da pandemia Por outras linhas Eu gosto de Leigh Jung Eu sou muito fã Das coisas dele Gosto Vocês sou o Heidegger Mas eu gosto do Heidegger Eu gosto do Eric Fromm Essas coisas Eu acho muito interessante A abordagem É É isso Eu acho que De alguma forma Alguns deles Acho que o Freud O Freud ainda é Muito materialista Às vezes Ou mais Mais racional Porque eles tinham Que ser cientistas Para ser levados a sério Mas eu sinto Que são os místicos Sendo esse disco Um disco místico É semelhante Palestras disso No YouTube Mas é uma fase Eu tenho fase Tem épocas Que isso estava sendo sanado Ouvindo o disco Do Neil Young Realmente E estava mesmo E talvez daqui a pouco Seja Não sei Fazendo aula de argila Não sei Você tem que ir sentindo Não tem lógica Eu já escutei leve Uma vez E foi uma sessão De análise Para mim Eu comecei a chorar Em casa O processo Caramba Dei um estalo ali Para contar Depois em análise Então É música Eu acho que música O lance é música Para mim É isso Música é foda Temos ali Ao fundo Às escuras Pedro Olá Pedro Posso sair da escuridão Isso Vem para a luz Caminha para a luz É o que estamos Todos a tentar fazer É isso Antes de mais Queria dar aqui As boas-vindas Às três pessoas Que me precederam Ao Vinícius Daniel Guilherme E a Tamiris E que é um Cumprimento abarcado A todos os brasileiros Que estão aqui Eu tenho 35 anos Quando eu terminei De estudar Na altura Muitos amigos meus Estavam indo para o Brasil Eu saí Na altura Não fui para o Brasil Moro em Berlim Na Alemanha Há muitos anos É muito bom ver Que há tantos brasileiros Que vêm para Portugal Moram cá Sentem-se super confortáveis E dar aqui Um bocadinho Do vosso lado O vosso perfume tropical Para as nossas cidades Nomeadamente como o Porto Que é incrível Mas também um bocadinho Sombrio às vezes Portanto uma salva de palmas Antes de mais Para todos vocês Tenha coragem de fazer Esse caminho Depois Tim Para ti Duas perguntas Falaste um montão Sobre Não São as duas Estão interligadas São rápidas É rápido Que é Falaste imenso Sobre música O que é Manauro Manauro Muitos momentos Eu gosto de ir no bar De estética Muito parecido Muito apegado a São Paulo Amis Sim, sim, entendi, entendi, entendi. Por isso, para ser canon é o que é estudado na universidade. Sendo estudado na universidade, o Tim Bernardo passou a ser canon. Isto é para ser literatura conceituada. Ou música conceituada. Canon são só palavras, mas entende o que eu quero dizer? Mas desculpa. Pronto, é isto. Obrigada. Eu acho que... O que eu posso dizer disso? Vocês estão querendo se apossar de mim. Eu não sou canon coisa nenhuma, eu sou eu. Se vocês quiserem chamar de assim, o assado, o Tim Bernardo é rock, o Tim Bernardo é canon, não sei o quê. Se vocês estudarem na universidade, significa que vocês estão estudando na universidade. A mim ou a quem quer que seja. Isso não é uma medalha no meu peito, nem para bem, nem para mal. Mas eu me sinto feliz de estar aqui, especialmente numa universidade, com esse ambiente realmente criativo, uma escola de artes que a gente está aqui sentado no chão e desse jeito. E eu acho que quanto mais a universidade se chegar perto do que é a cultura direta de comunicação, melhor. E eu que fiz faculdade de música e senti um ambiente muitas vezes muito ensimesmado, muito fechado ali em si e que fazia música para música, não sei o quê. E eu sempre fui muito contra isso e queria que... Achava que o canon é a rua, entendeu? Então, eu acho que aqui, e vi isso hoje de tarde, estou vendo isso aqui, tem esse espírito que é o mais importante, se é uma escola de artes que se estude arte e não se estude escola de artes. Entendeu? Não uma escola de escola de arte e falar para a gente. Eu acho que a faculdade está aí para entender a realidade e não para dar um carimbo de validade do que é real e que entra para o alto do não sei o quê, entendeu? Então, eu estou dizendo isso aqui sem medo, porque eu acho que vocês concordam comigo, porque eu estou me sentindo à vontade aqui, não estou me sentindo em um ambiente hostil. E isso é um ótimo sinal. Significa que a gente está numa faculdade do século XXI. Inclusive, muito obrigado por me convidar. Obrigado pelo elogio. É? Bem. Obrigado pela pergunta. Boas e más notícias. A má notícia é que vamos ter que terminar, já estamos aqui há quase duas horas. O time está cansado, vocês estão no chão. As boas notícias é que acho que o Tim... Tenho a certeza que o Tim vai a Vila Paredes de Cora em Agosto tocar. Sim, e devo vir para mais uma volta da turnê do Mil Coisas Invisíveis no começo do ano que vem. No começo, portanto, vamos poder aproveitar mais. E, se calhar, queres tocar... Mais uma canção? Ou duas, só para se despedir de nós. Eu saio daqui e não chateio mais. Se eu tocar duas, eu ia falar assim, qual que vocês querem, mas eu estava falando sobre não me adequar à visão do outro, entendeu? Então, eu vou fazer assim, vou tocar alguma que eu escolho, que seja a mais esquisita. E depois vocês podem pedir uma e, tipo, eu toco voltas, às vezes, sabe? Mas, assim, eu gosto de tocar as estranhas também. Bom, poderia tocar no piano até. Eu acho que faz sentido, até porque é uma das esquisitas, eu gosto porque é esquisito, mas que tem a ver com essas reflexões sobre a geração, sobre tudo isso. Uma canção que está no Atrás Além, que se chama Profundo Superficial. Madrugada, outra vez, fim de um dia Tenho medo de ir dormir, eu me evito Eu adio outro final É difícil É tão claro de ver É gritante Imagine no meu leito de morte Quero ver Desapegar É um parto Tudo agora, tudo ao mesmo tempo Todas e nenhuma direção Medo do que eu possa estar perdendo Quem decide vai ter que abrir mão Triste geração Que pode tudo Quando tudo ficou tão banal Se afogou no raso procurando Profundo no superficial No meu sonho Eu dormi Estou pleno Tenho medo de acordar Eu me esqueço O começo e o final São o mesmo O vazio que eu cantei É gigante É gigante Desespero é ver Ninguém Do seu lado E tentar Criar alguém Inventado Tudo agora Tudo agora Tudo ao mesmo tempo Todas e nenhuma direção Medo do que eu possa estar perdendo Quem decide vai ter que abrir mão Triste geração Que pôde tudo Quando tudo ficou tão banal Se afogou no raso procurando Profundo no superficial O vazio que eu posso estar perdendo O vazio que eu posso estar perdendo Assim faz um Volta Podem pedir volta Não tem problema É Só nós dois Eu te quis mudar Estou pensando Como que não seja também Muito triste Para vocês não irem embora Depois de todo esse papo bacana Bebê Realmente lindo Realmente lindo Acho que eu poderia tocar Realmente lindo Ela é muito triste Ela você vai assistir Eu tocando Quando eu Eu vou vir aqui tocar Fazer uma turnê Direitinho E prometo Passar por aqui Vocês venham E chamem os amigos Acabei de reparar que tem uma coisa Eu to no outro tom Afinei tudo pra baixo Eu gosto do som Quando fica tudo soltão Sabe que hoje de tarde Teve um pedaço que eu conversei Sobre a minha concepção da coisa De como que eu faço E a visão de tudo E aí na segunda metade A gente desceu pro estúdio Eu gravei Todos os instrumentos de uma música Como eu faço em casa A gente fez os exemplos Então gravei o violão Depois gravei um baixo Gravei uma bateria Mixei rapidinho E foi isso Então eu já tava com outra afinação Por causa disso Gostei inclusive De fazer esse negócio Vou virar professor Vou virar Cânone Preciso de mais títulos Toda beleza Todo amor É lindo É realmente lindo Se vá a tristeza Por favor Vai indo Quero me ver sorrindo A novidade chegou 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 A saudade já foi embora Adeus Adeus Eu já sei quem sou Adeus Eu já vou andando Vai ver Eu não vou voltar Vai ver Eu já estou chegando De longe Pra me acalmar De perto De perto Tudo é tão grande É lindo É legal de estar O mundo é gigante Toda beleza Todo amor É lindo É realmente lindo Se vá a tristeza Por favor Vai indo Quero me ver sorrindo A novidade chegou 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 A saudade já foi embora Adeus Adeus Eu já sei quem sou Adeus Eu já vou andando Vai ver Eu não vou voltar Vai ver Eu já estou chegando De longe Pra me acalmar De perto De perto Tudo é tão grande É lindo É legal de estar O mundo é gigante Toda beleza Todo amor É lindo É realmente lindo É lindo Se vá a tristeza Por favor Vai indo Quero me ver sorrindo É lindo É realmente lindo É lindo É realmente lindo É realmente lindo Uh, 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 uh Obrigado, Tio. Muito obrigado. Estamos no Batalha com a Yasmin Lopes, quarta em Serralves com o Benjamin Burka e a Bárbara Wagner. Quinta... Estamos no Passos Manuel com uma festa punk organizada pela nossa queridíssima Carla Filipe. Eu não sei se ela está cá hoje. Na sexta voltamos aqui à escola com a Pini. E convidados. E no sábado terminamos com uma Queer Mass pelos Praga. São muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Apareçam, Tim. Foi uma honra. Muito obrigado. Um grande como tu. Obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu.